Hoje eu acordei, fiz o meu café como de costume é Mais um dia normal Eu mal te deixei, estava do seu lado Meu sonho emocionado, te abracei E chorei, e disse não me deixe Você não sabe da dor Lá fora faz tão frio e eu não consigo te tocar Te tocar É que sem você o meu caminho foi perdendo a razão O que vale um troféu sem comemoração Não vale nada sem você Hoje vive em um vazio que se chama solidão Tudo que eu prometi tá aqui na sua mão Era pra você Eu fiz por você Eu mal te deixei Estava do seu lado, num sonho emocionado Te abracei Te abracei E chorei E disse não me deixe Você não sabe da dor Lá fora faz tão frio e eu não consigo te tocar Te tocar É que sem você o meu caminho foi perdendo a razão É que sem você o meu caminho foi perdendo a razão É que sem você o meu caminho foi perdendo a razão É que sem você o meu caminho foi perdendo a razão O que vale um troféu Eu fiz por você